Começando mais um vídeo aqui no canal, porque hoje, sabadão, eles vão instalar as cortinas aqui em casa, gente. Tô muito ansiosa, porque cortinas é uma coisa que eu até comentei lá no Instagram, na época que eu estava vendo essa fase aí de cortinas. É uma coisa que eu descobri que eu não sei sobre, entendeu? Achei difícil, achei que a minha mente não assimilou, então eu fui pedir ajuda pra pessoa que a gente contratou. Falei, pelo amor de Deus, me ajuda a entender o que você acha sobre tons, tecidos, espessura ali do tecido. Eu, gente, na minha cabeça, eu tinha escolhido um outro tecido, que antes de eu pedir ajuda pra ela, ela me falou assim, olha, isso aqui vai carregar seu ambiente. Como eu não entendo sobre isso, eu tinha pensado em um tecido grosso, um tecido mais escuro, e aí depois a gente conversando, ela me explicando tudo certinho, que né, um profissional ali, um bom profissional, ele vai te ajudar também com essa assessoria, que é muito importante pra mim, por exemplo, foi muito importante. E eu acho que vocês vão gostar, a sobreposição ali que a gente pensou, nas cores, claro, assim, eu pensei não, a gente pensou não, né? Na verdade, a Sueli sugeriu, e eu falei, bora lá, eu confio em você. Consegui achar, encontrar ali na caixa o óleo, cabelo e corpo, eu vou aplicar no meu cabelo, porque ontem eu lavei ele, e dormi com ele um pouquinho úmido nas pontas. Eu gosto de vir aplicando um olhinho pela manhã, na região das pontas. E ó, gente, esse óleo aqui é o óleo, cabelo e corpo da Bio Estratos, que aí você pode tanto usar no cabelo, como eu fiz, como você pode passar no corpo, assim, ó. Ele tem um perfume delicioso, espalha super rápido, deixa aquela sensação de sedosidade na pele. Ah, então ele é super nutritivo, e ele é um produto multifuncional também, que você pode usar no cabelo, aqui ó, como eu apliquei nas pontas. Pode colocar também gotinhas dele na sua máscara de hidratação, pra potencializar o banho de creme. Você pode fazer umectação, aplicar em todo o cabelo bastante óleo, dormir e acordar no outro dia, fazer a sua rotina capilar. Se o cabelo tá ressecado, tá desidratado, é óleo, gente, que precisa, tá? Pra devolver brilho, devolver essa sedosidade de quando você passa, assim. E usando o cupom NATBLOG, em compras acima de 150 reais, vocês vão ter frete grátis pra todo o Brasil, e vai ganhar de brinde duas máscaras capilares. Só ressaltando, então, baixem o app Bio Estratos, porque lá sempre tem promoções, sempre tá rolando várias coisas legais, que daí eu vou avisando vocês. Vou pegar água de coco. Onde eu comecei a abrir as caixas, que eu tô precisando pegar algumas coisas, pra guardar na cozinha também, começar a guardar. Então aqui eu achei a minha proteína, água de coco, tem banana. Está sendo maravilhoso dormir nesse quarto com a janela, que fecha toda a iluminação, deixa o quarto totalmente escuro, gente. Eu falo que sono é qualidade de vida, então o seu colchão ser bom, a sua iluminação do quarto ser adequada, que a gente tem que dormir no escuro. Apesar que tem gente que onde encosta dorme, pode estar com luz acesa, eu já não consigo. Eu não encontrei a tampa do liquidificador, então eu vou colocar um prato assim. Aqui eu coloquei água de coco, um scoop de whey, uma banana, gelo e aveia. Aí é só bater e tomar, uma delícia. Outra coisa que eu gosto de colocar, que quando eu tiver a cozinha pronta aqui, eu vou conseguir, que é a batata doce, gente. Não façam cara de... não façam, tá? Porque quando me falaram, eu também fiz essa cara, e depois eu fui lá e testei, e fica muito bom aí pra quem treina... Gente, a Sueli tá aqui, dando toda a assessoria e toda a explicação. E quando a gente foi escolher o tecido, foi ela que escolheu. Eu falei, Sueli, confio em você. Cá estamos na casa da Nath, colocando as cortinas, né? Essa aqui é uma cortina de linho, porque vocês viram que a casa dela é toda moderna. Então nós optamos pelo tecido em linho, um linho cinza, que vai dar todo esse acabamento lindo na casa. Usamos umas pregas americanas. E aqui, vocês viram a barra, uma barra bonita, né? Uma barra bonita. E quem quiser, estamos aí, atendemos a domicílio. Tudo personalizado. Tudo personalizado, tudo feito sob medida. Não tem uma cortina que não seja sob medida. Aqui vocês podem ver o caimento, a altura. É uma altura, né? Por exemplo, o Cristiano queria cinco palmos pra cima. O Cristiano queria aqui a cortina, gente. Queria, queria. É, daí eu falei, não, Cristiano, vamos deixar um dedo pra ficar bem estiloso, tá? Tá bem estiloso o ambiente, né? Se alguém precisar... Eu vou deixar o contato, Sueli. Gente, chamem a Sueli e ela faz também reparo se precisar, assistência, lavagem, né, Sueli? A manutenção. Manutenção. Tipo, liga pro Sueli, ela vem, tira toda a cortina, leva e traz limpinha, coloca de volta. Sim, temos o pós-venda, gente. Outra coisa muito legal é que eu não sabia nada de cortina, gente. Então quando a Sueli, ela veio, ela me salvou. Ela me explicou, né? Você trouxe todos os mostruários, lembra? Aquele dia. E daí, gente, tipo, quando leva ali todas as opções de tecidos que tem, você joga ali no ambiente, você já tem noção. Eu, por exemplo, imaginava um tecido totalmente diferente da cor, lembra? A gente tinha pensado em um mais escuro e depois trazendo pra cá o tecido no ambiente, a Sueli viu que esse aqui ficaria melhor mesmo. Ficou mais clean, né? É, ficou mais clean. E as paredes também, né? Fecha muito o ambiente, então você tem que ter toda essa noção de o que vai combinar, o que vai... o que propor pro cliente, né? E ficou tão lindo. E a gente procura fazer o melhor. O melhor. E ó, vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo e agora eu vou mostrar o resultado pra vocês. Beijo, meninas! Gente, a Sueli tá indo e daqui a pouco eu vou arrumar as coisas aqui pra gente fazer uma imagem pra vocês conseguirem ver como que ficou. Tá indo aqui do corredor, gente, olha a visão que ficou aqui dessa cortina, aqui nesse ambiente da sala, onde tem a televisão e o sofá. Ó, olhando aqui, ó, essa visão aqui da porta, ó, desde lá de cima até o chão. Tá vendo que ficou bem pouquinho espaço? Ficou um centímetro aqui. Parece que tá arrastando no chão, mas não tá, ó. Ela consegue deslizar bem rente aqui, ó. Um centímetro do chão, que aí fica essa visão mais linear. E olha que cortina mais linda com a parede. Esse tom escuro ficou muito legal com essa cortina mais clara. Durante o dia fica um cinza e a noite ela fica mais puxada pro branco, a hora que rebate a luz. Tem a opção de colocar um forro nela, mas eu vou deixar pra ver se vai ter necessidade. Se tiver, a Sueli vem, faz o forro, coloca e agora a gente vai ver as cortinas desse ambiente de cá. Aqui na sala. Isso aqui é a sala de jantar, a mesa. E olha como que ficou também. De cima até o chão, sobrando ali um centímetro. E é incrível como que o ambiente fica aconchegante com uma cortina. Não só a questão da luminosidade, mas a questão do aconchego e da beleza do ambiente. Olha só que lindo. E aí agora temos a do fundo. Gente, essa cortina aqui, ela é uma cortina provisória, por enquanto, tá? Porque como aqui é uma área que tem churrasqueira, que às vezes vai precisar lavar com mais frequência, depois a gente vai colocar uma persiana. Mas por enquanto, a gente fez aqui essa de tecido. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Se não fosse o ambiente aqui da cozinha e da churrasqueira, eu deixaria essa daqui pra sempre, assim, por definitivo. Porque olha só que lindo que ficou também. E aqui, como vocês podem ver, a cozinha já está organizada. Eu coloquei as coisas pra dentro, pra tirar das caixas. E olha só. Aqui os armários. Fui colocando, assim. Não fui arrumando bem, arrumadinho, porque eles vão vir colocar o granito. Aí depois vai dar pra distribuir melhor as coisas. Porque aqui, ó, não adianta eu colocar, porque depois vai ter que tirar quando eles vierem fazer a montagem do granito, da pedra. Então, por enquanto, estamos assim. Aqui eu coloquei os meus potes da Tapuera. Olha o que eu ganhei da minha irmã, gente. Um jogo completo de cozinha. As donas de casa piram. Isso é muito bom, né? Tapuera é bom demais. Eu gosto. Aqui temos mais um dia vencido. Mais um dia de organização pós-mudança aqui da casa. Quero saber se vocês gostaram das cortinas, gente. Sério. Me contem. Me contem aqui nos comentários. Se ficou diferente o ambiente. Se vocês gostaram. Se vocês não gostaram. Conta também. Porque opinião, né, gente? Eu falo. Cada pessoa tem um gosto. Às vezes o que eu gosto, você não gosta. Às vezes o que você gosta, eu não gosto. Eu tô compartilhando com vocês as nossas escolhas, né? Mostrando como que tá ficando aqui a nossa casa. Ainda tem muita coisa pra fazer. Mas aos poucos, tudo vai se organizando. Só de ter liberado aqui esse ambiente, ter guardado aquelas coisas que estavam nas caixas. Que era muito prato, muito copo. Eu peguei cada item de vidro e fui empacotando bem bonitinho com aquele plástico bolha, sabe? Então, assim, deu bastante trabalho pra tirar copo por copo. Mas agora tá tudo organizado. É só colocarem o granito aqui. Daí terminar de organizar a cozinha. Que daí já vai poder usar churrasqueira. Eles vão colocar torneira também, gente. Torneira maravilhosa. Torneira linda. Eu tô louca pra estrear a torneira. Eu vou mostrar o dia que eles colocarem. E é isso. No vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, né? Porque já tô, assim, final do dia, cansada. Precisando de um banho pra jantar. Dar uma relaxada amanhã, domingão. Sigo aqui babando nas minhas cortinas. Gente, sério. Amanhã, a hora que eu acordar, eu vou sair aqui do corredor. Eu vou olhar e falar... Meu Deus, temos cortinas! Tô muito feliz e muito feliz também em compartilhar isso aqui tudo com vocês, tá bom? Minhas sereias e meus sereios também. Então, eu vou ficando por aqui. Quem ficou até esse momento, deixa aqui pra mim até o final. Tô indo nessa, mas já já eu tô de volta com mais vídeos pra vocês, tá bom? Beijo! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!